E agora, gente, nós vamos conversar com o Laír Francisco, ele que é o diretor da RefriGás. A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a RefriGás, a gente sempre gosta de falar dos empreendimentos, das empresas que estão instaladas aqui na nossa cidade, e hoje a gente vai saber um pouquinho mais sobre a RefriGás. Laír, eu quero agradecer pela tua presença, bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigado, bom dia, eu quero agradecer a oportunidade de estar participando aqui do seu programa, que tem uma grande audiência, que a gente já sabe de anos aí, que é um programa muito bem assistido e ouvido. Muito obrigada. Bom, vamos falar, a RefriGás, ela está localizada... Parabéns pelo Dia do Radialista também. Obrigada, obrigada, pois é, hoje é o nosso dia. E onde que está a RefriGás? O que é a RefriGás para que os nossos ouvintes, telespectadores, internautas possam conhecer um pouquinho mais? Nós estamos ali na Hanouf, bem perto ao Cristo, né, bem ali ao lado do Cristo, e nós somos uma empresa que nós trabalhamos com atendimento ao consumidor também, né, mas o nosso forte é a venda de tudo que é refrigeração, então câmaras frigoríficas, equipamentos de ar-condicionado, peças para refrigeração, a linha branca, geladeira, lavadoras, né, então nós trabalhamos fortemente com, principalmente, essa linha de refrigeração, né, até que o nosso logo é pensou refrigeração, pensou refrigás. Vocês estão há quanto tempo já em Três Lagoas? Ah, nós estamos há uns 5 anos, mais ou menos, já aqui, desde 2018, deve dar uns 5 anos, né? A sede de vocês é onde? Vocês são de onde? Nós somos de Bauru, né, a empresa começou lá em Bauru, é, em 1989, há 33 anos. Dia 25 faz 33 anos agora, esse sábado vai ter um bolinho lá na loja para comemorar. Nós temos a sede lá em Bauru, onde tudo começou, aí depois abrimos uma loja em São Carlos, depois outra em Marília, aí veio aqui o CD que atende através de VIE Commerce, nós atendemos o Brasil inteiro, um CD bem grande, bem robusto aqui em Três Lagoas. Está na Ranufo também. A Ranufo ali junto com a loja, né? Aí depois, há cerca de um ano, nós abrimos a loja aqui em Três Lagoas também, era só o CD, aí nós abrimos a loja para atender os consumidores daqui, devido à necessidade, né, que foi, nós vimos que havia uma necessidade com os consumidores de ter atendimento aqui. E aí nós abrimos a loja e estamos atendendo já aqui, tanto Três Lagoas, como toda a região aqui do Mato Grosso, né? Que legal! Mato Grosso do Sul. E também abrimos recentemente uma loja em São Paulo, a nossa última loja foi aberta em São Paulo, agora no mês de... Foi no dia do aniversário de Bauru, para ser exato, dia 1º de agosto, coincidente, né? E foi aberta a loja lá em São Paulo, na Barra Funda. Então, hoje nós estamos representados com cinco lojas e um forte e-commerce, né? Que utiliza muito aqui a logística de Três Lagoas, que é muito forte. E Três Lagoas tem uma logística privilegiada para isso, né? É um local bom para despacho, né? E como que funciona? Vocês atendem geralmente os grandes empreendimentos, as grandes empresas, ou o consumidor, a dona de casa, enfim, quem tem uma residência, um estabelecimento, quer comprar algum produto de vocês? Vocês também vendem? Sim, sim. Nós atendemos consumidores, né? Como eu disse, hoje o consumidor representa em torno de 30% das nossas vendas, né? Nós atendemos as grandes indústrias, as grandes empresas, né? Mas o consumidor que quer comprar um ar-condicionado pode ir lá na nossa loja e vai conseguir comprar. Ter acesso. Olha que legal. Isso é importante porque às vezes as pessoas não têm muito conhecimento do que tem em Três Lagoas. Eu sempre falo, Três Lagoas tem muitas empresas, muitos prestadores de serviços. E às vezes as pessoas não conhecem, não têm informação, às vezes, principalmente na época do calor, um exemplo. Aquela foi uma dificuldade um certo ano para as pessoas conseguirem comprar ar-condicionado no calorão, não achava nas lojas. E às vezes as pessoas estão acostumadas só na área central da cidade e não sabem que existem outros pontos de venda na cidade. Às vezes um empreendimento grande, uma loja grande, acha que vocês atendem só os grandes, as grandes empresas, né? E não é, né? Não, não. Nós temos a parte de venda bem forte. Lá nós temos o gerente Carlos lá que cuida de todo esse atendimento. E uma equipe bem treinada aqui que tem tanto a parte de loja, de vendedores de loja, como a parte de CD separado, que é atendimento do Brasil inteiro. Então, aqui também nós temos um, nós temos forte, você falou aí de calor, né? Aqui em Três Lagoas, aqui no Mato Grosso do Sul é muito forte o calor. E a nossa linha de câmara frigorífica realmente é o nosso ponto mais forte. A gente tem muito, desde câmaras frias pequenas, médias, grandes e até gigantes. Nós jogamos câmaras frias e montamos câmaras frias enormes, que é o mote maior da empresa aí, que começou há 33 anos, né? Exato. Então, nós temos também a nossa câmara fria móvel, que é uma patente, inclusive, da Refregas. E tanto venda como aluguel, é uma câmara fria que você pode levar ela para onde você quiser. Então, para eventos, festas ou diversas utilidades que o pessoal me fez, alugam muito. A gente tanto aluga como vende, né? Então, são, é o que eu costumo dizer, pensou refrigeração, pensou refrigar. Toda a linha, então, de refrigeradores, vocês encontram, a população encontra lá na loja? Então, não. Refrigeradores, não. A gente vende peças e refrigeradores. Não, só peças e refrigeradores. As peças encontram tudo. Quebrou o motor da sua geladeira, nós temos lá. Quebrou o motor da sua câmara fria, nós temos lá a pronta entrega. Quebrou, ah, o valor fluido, nós temos lá. Um grande ponto de venda nosso também são os fluidos, né? Para os refrigerantes, todo mundo fala, ah, o gás da geladeira. Não é gás, é um fluido que troca o calor, né? E esse fluido é um grande ponto de venda, tanto para, nós atendemos a linha comercial, supermercados, indústrias, né? Que costumam utilizar muito. Hoje nós temos uma grande linha de fluidos ecológicos, já que não atingem mais a camada de ozônio. Que tem um, o pessoal fala muito em WP baixo, que é, como que eu posso explicar mais fácil? Seria um fluido que ele não, não provoca o aquecimento global, né? Então, GNP baixo. Então, quer dizer, cada vez mais, tanto a Refrigás como os parceiros e fornecedores da Refrigás estão procurando aprimorar essa linha de refrigeração. Então, é muito forte a parte de refrigeração, de fluidos, de compressores, de tubos de cobre, tubulação de cobre para refrigeração, instalação de ar-condicionado. Então, nós atendemos construtoras, por exemplo, que vai fazer a instalação dos ar-condicionados no prédio ou normalmente em obras, né? Então, é uma gama muito grande de produtos que nós trabalhamos. É bom saber disso, né, gente? Olha o que nós estamos falando, né? Às vezes as pessoas pensam, olha, em Três Lagos não acho isso, não encontro aquilo. Essa questão dos fluidos mesmo, tantas outras peças, a dificuldade. Às vezes as pessoas, né, pedem aí pela internet ou se deslocam para o estado de São Paulo, sendo que aqui tem, né? As pessoas precisam conhecer um pouquinho mais as empresas que existem em Três Lagos. Eu até gostaria que você falasse novamente onde que está a Refrigás, o endereço, as pessoas que têm interesse e querem saber um pouco mais dos serviços que vocês oferecem. A Refrigás, ela está na Avenida Ranufo Marques Leal, né? Isso, Marques Leal. É 738, né? 738. 738. 738, o Ranufo Marques Leal. Eu estou acostumado a vir ali e... É, é de fácil acesso, não tem, né? Não tem fácil. Tem estacionamento fácil na frente. Tem, olha que bacana. Ponto de referência, Cristo aqui de nossa cidade, ali no Jardim Alvorada, bem na esquina da Praça do Jardim Alvorada. Não tem erro, gente. Ali está a Refrigás. Se você quer conhecer um pouco mais os produtos, os serviços que são oferecidos, quer entrar em contato com o pessoal também, dá uma passadinha lá, vai tomar um cafezinho. Sábado tem até bolinho lá. É, então, sábado tem bolo e hoje, em especial, nós temos uma... Nós da Refrigás, a gente sempre foi muito forte nessa parte também, é uma cultura da Refrigás, desde quando foi inaugurada, né? A gente tem uma cobertura social muito forte, desde a parte de atendimento a entidades, essas coisas todas, né? Que a gente costuma sempre, campanha de agasalho, agora vai entrar o Tubo Rosa, né? A gente também participa. E hoje, por ser Dia da Árvore, já há mais de 15 anos, dá uns 16 anos, nós distribuímos mudas. Hoje, desde sábado, estão sendo distribuídos mais de 200 mudas de árvores. Então, eu vi vocês aqui, fizeram uma reportagem, plantaram, eu falei, ah, que legal, a gente faz isso também, mas eu já faço mais de 15 anos. 15 anos! Então, a gente, todo Dia da Árvore, foi uma coisa que nós pensamos no começo, assim, foi, poxa, se eu for plantar árvore, quantas árvores eu consigo plantar? Agora, se eu começar a distribuir e motivar as pessoas a plantar, quanto que vai? Então, pra você ver, em torno de 200 mudas, até mais por ano, a gente distribuir no Dia da Árvore, né? Então, é uma coisa muito legal. Aqui tem a distribuição, né? Aqui tem, lógico que tem, lógico que tem. As pessoas que queiram pegar uma mudinha, pode ir lá? Pode ir lá, eu acredito que tem ainda bastante, né? Tem bastante, tem goiaba, tem ipê, tem várias, tem pitanga. Olha, que legal! Olha, Antônio Luiz, vamos lá pegar as mudinhas, viu? É, então, pitanga é muito gostoso, né? Eu lembro da minha avó, quando eu pegava as pitangas do pezinho na casa da minha avó. Que legal, vamos lá. Gente, quer uma árvore, uma muda, na verdade? Quer plantar aí hoje o Dia da Árvore? Olha que legal, a Refrigaz hoje vai estar entregando mudas. Você quer pegar uma mudinha? Passa lá na Refrigaz, fica na Avenida Ranufo Marques Leal, 738, ao lado do Cristo. Não tem erro. Vai lá, aproveita, conheça os produtos, já pega a sua mudinha. E sábado você está convidado para tomar um cafezinho lá com o pessoal, né? Tomar um cafezinho lá com a gente, tomar um refrigerante, comer um bolinho lá. Tá certo, Laíra, a gente quer agradecer aqui pela tua presença. É sempre muito bom a gente falar das empresas que estão instaladas, que oferecem serviço em três lagoas e o espaço está sempre aberto aqui, tá bom? Sim, obrigado, viu? Obrigado pelo convite, obrigado a todos vocês aí. Boto novamente parabéns pelo dia de vocês aí. Obrigada. Espero que a parceria de sucesso seja muito grande aí para todos nós.